A oportunidade de lutar por títulos ao longo da época, mesmo para as equipas que não seguirem para o futebol campeão. R.O.I. António Oliveira. A qualidade técnica consegue muito bem explorar ali o espaço pela profundidade e depois tem uma coisa que é boa que é também definir. E que fez formação na Associação Desportiva e Cultural. R.O.I. Acabou de chegar aqui. Estão sempre... em condições de fazer o corte bola para dentro da área remate tímido porque é desviado por um jogador ela marcou aos 22 minutos Tiago Carvalho na sequência de um pontapé fica aqui a nota Eric Ayá a jogadora ganês estreia-se em Portugal a jogar precisamente Xen Xpozende e Zela ganhou 4-3 ao Gil Vicente ou seja, foi ganhado a sua pressão e já tem ganho muitos lances que têm originado aqui lances de perigo para o Gil Vicente ainda a OPM a soltar a bola para o recém-entrado número 17 para o Bar o corte da equipa e também um dos mais velhos Rodrigues bola no corredor direito pode ter aqui cruzamento por 11 volta no interior da grande área a equipa do Chile ainda Rui o cruzamento tirado e o corte de António Maldivar bola para Diogo Madaleno tira a equipa pelo Ergoi mas já vamos confirmar quem é o Júlio a calma e ir em busca do melhor ganhar confiança há muito jogo ainda para ser jogado e poderá ainda acabar em grande trocar a bola isto é Tiago Carvalho a picar era para a área o corte da equipa do Gil muito bem e a dificultar aqui a ação do ETI mais uma bola na profundidade do jogo a partir das 3 da tarde que vai ter a narração de Hélder Santos e comentários este é o Poemi bem ali na boca do lobo ainda há conseguido largar mas é para o adversário António Elios que já havias referido que estão a trabalhar com a equipa principal não é caso inédito mas gostamos sempre de destacar isso mesmo porque a qualidade e o trabalho este é o recém-entrado do Marcelo Caldas depende aqui o Coleixões fizer frente ao Braga essas são contas essa calma que dizias com 4 gols 3-1 para o Portimonense ainda aparece Bafur para segurar cortou novamente a defensiva e depois tem que ajudar a defender no momento em que perdem a bola tal é qual é a harmonia de uma fechava o Vizela queria dizer e vamos ter alterações na equipa no estádio Vila Xã e Esposenda o Vizela ganhou 4-3 ao Gil Vicente ou seja foi ganho tem que estar sempre atento e tem que estar sempre com o olho para poder ser uma das aquisições numa qualquer equipa dos nossos campeonatos tchau 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 tchau